Meus amigos e minhas amigas de Alto Garças, quem lhes fala é o deputado federal Carlos Bezerra, candidato à reeleição com o número 1515. Estou na política há 50 anos, com 10 mandatos, sempre ajudando o Mato Grosso, ajudando quem precisa, e sou candidato à reeleição, agora com o número 1515, para deputado federal. Quero dizer para vocês que nós vamos continuar lutando para melhorar a qualidade de vida em Alto Garças e em todo o Mato Grosso. Esse sempre foi o nosso trabalho, não só aqui no Estado, trazendo infraestrutura para o Estado, para os municípios, como também fazendo leis que beneficiem o povo. Eu sou campeão de projetos apresentados e aprovados na Câmara Federal. Sou o campeão, o número um, que tem mais projetos apresentados e que tem mais projetos aprovados. E são vários projetos beneficiando a população. Agora mesmo o presidente sancionou um projeto de minha autoria, diminui a idade para a mulher fazer laqueadura de 25 para 21 anos. Mas o meu maior projeto apresentado lá foi a PEC das domésticas. As empregadas domésticas não tinham direito trabalhista, nenhum. O Lula tentou fazer isso, que ele era presidente, e não conseguiu. Quando ele não conseguiu, engavetou o projeto, eu apresentei a PEC das domésticas e com o meu prestígio da Câmara, com a minha liderança da Câmara, eu consegui aprovar essa PEC, que libertou 8 milhões de trabalhadoras do Brasil inteiro, que não tinha nenhum direito trabalhista, que agora passam a ter. Então esse é um dos principais projetos que nós apresentamos lá em Brasília. E vou continuar produzindo bons projetos, novos projetos, e ajudando a infraestrutura de Mato Grosso. Fui prefeito de Rondondópolis duas vezes, fui senador da República, fui governador do Estado, e sou o político mais longevo de Mato Grosso. Mas ninguém tem essa experiência que eu tenho. Acumulei uma experiência muito grande, e estou colocando nessa experiência a serviço de Mato Grosso, a serviço de Alto Garça, a serviço de todos os municípios. Então eu quero contar com o apoio de vocês, para que eu possa continuar esse trabalho que eu fiz durante toda a minha vida, esses 50 anos da minha vida pública. Alguns comentam que eu sou velho, mas o velho, como velho a coisa funciona muito mais rápido do que com um político que não tem experiência, como um novício. Então essa experiência que eu quero colocar a serviço de Alto Garça e a serviço de Mato Grosso. Atenção população alto garcense, aqui, diante das câmeras da Rede TV Rio Garças, estou ao lado do nobre e companheiro deputado federal, Carlos Bezerra. Carlos Bezerra, Alto Garça tem um legado em teu nome, e que isso venha contribuir hoje com a sua campanha, do qual, como representante seu em Alto Garças, como vereador. Como vereador, quero, diante dessas câmeras, dizer à população, vamos voltar e votar a este homem digno, de experiência tamanha, como ele referiu há pouco, sou velho, mas a mente é jovem, e essa mente, eu tenho certeza que Alto Garça vai ter grande aproveitamento com o trabalho realizado por ele. Olha bem, gente, ele citou há pouco que os 2 milhões que foram reivindicados a este município para o bem-estar dessa comunidade está em caixa. E que esse dinheiro é justamente para manter o padrão da nossa água, que ele preocupou tanto aqui pelo nosso município, e que esta ETA, estação de tratamento, tem que ser realizada o mais rápido possível, porque foi um vínculo que ele teve com a comunidade, e a maneira mais fácil dele conduzir esses valores para a necessidade do município. Alto Garças, vamos de braços abertos eleger esse homem, homem de qualidade, homem digno de respeito, homem que sabe o que é política, homem que sabe o valor da comunidade, e homem que é digno a receber a qualquer momento no gabinete dele, quem é que seja e quem quer que seja que vai no gabinete, ele está de braços abertos. Vamos votar em Carlos Bezerra, 15-15. Este homem é digno e valioso para o nosso município. Quero dizer que eu tenho apoiado e ajudado o município de Alto Garça. Viabilizei recentemente mais de 2 milhões para a água da cidade, e também para a arquibancada do estádio. Tem também um pedido do vereador Luizão de pontes, algumas pontes aqui no município. Logo que passar as eleições, eu vou trabalhar isso para viabilizar esse pedido do vereador Luizão, que é uma grande liderança aqui do município, e conta com o nosso integral apoio para as reivindicações que ele apresenta.